O lançamento foi na sede da ANSOP, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná. A Carta do Sudoeste é elaborada pela ANSOP em parceria com entidades ligadas ao desenvolvimento regional. Ela reunia as principais reivindicações e bandeiras do Sudoeste em todas as áreas, como saúde, educação, infraestrutura e agricultura. Tudo aquilo que o Sudoeste precisa, os nossos 42 municípios, estão elencadas as prioridades nesse documento. E, tradicionalmente, nós passamos a todos os candidatos que venham visitar a ANSOP. Então, os candidatos a governador do Estado, ao Senado da República, aos deputados federais, estaduais, eventualmente algum candidato à presidência da República. Enfim, quem tiver a oportunidade, o interesse de vir até o Sudoeste, ou aqui na sede da ANSOP ou em algum outro município, nós podemos estar apresentando, levando essa carta, para que o candidato possa assumir, primeiro, conhecer, e, segundo, assumir os compromissos com a região. Nesta edição, dentre as principais reivindicações, se destacam a concessão do Corredor Sudoeste, Pato Branco, Francisco Beltrão e Realeza, a pavimentação em concreto da PRC 280, entre Palmas e Pato Branco, além da implantação da base aérea do SAMU no Sudoeste. Em 20 anos de carta do Sudoeste, já foram seis edições e muitas conquistas para a região. São duas décadas de muito trabalho, onde os prefeitos, os vereadores, as entidades, a cada momento trabalharam as prioridades da região, e nós conseguimos muitos avanços em função dessa carta, desse documento importante. Então, vamos continuar com esse trabalho, mais uma vez entregando as nossas lideranças, entregando aos futuros mandatários, para que eles tenham conhecimento e possam ajudar a região.